O Bolsonaro pra mudar nossa nação Está no ar o programa Muda Brasil, de 25 de setembro de 2018. Nos últimos programas, você conheceu algumas propostas de Bolsonaro para a economia. O capitão, junto com a sua equipe, busca mecanismos para desburocratizar a máquina pública, otimizando os processos econômicos, estimulando o empreendedorismo, a geração de emprego e, ao mesmo tempo, garantindo o poder de compra da população. Outra proposta do capitão foi apresentada nesta segunda-feira, dia 24 de setembro, em entrevista à Rádio Jovem Pan. Nosso futuro presidente, ainda internado, defendeu a ideia de Paulo Guedes em isentar do imposto de renda quem ganha até cinco salários mínimos e quem ganha acima disso pagaria uma alíquota única de 20%. A proposta do Paulo Guedes, o imposto de renda, até foi estar sendo ousada. A proposta dele é a seguinte, quem ganha até cinco salários mínimos não paga imposto de renda. E, dali para frente, uma alíquota única de 20%. Bolsonaro sabe que a medida diminuiria a arrecadação, mas, em contrapartida, iria estimular a criação de empregos. A União perderia a arrecadação, sim, mas o gás que você daria para as empresas, para os comerciantes, para todos os rurais, para empregar a gente, desonerando a fonte de pagamento. Na mesma entrevista, o capitão afirmou que ainda está se recuperando e que não vai poder estar nas ruas conosco, mas Bolsonaro prometeu que vai fazer transmissões ao vivo. Descansa, capitão. Fique forte, pois tem muito trabalho no caminho e o povo brasileiro precisa de você. Vamos juntos mudar o destino do Brasil. Dia 7 está chegando e, você já sabe, é 17 nas urnas. Vamos construir juntos um país melhor. Não deixe de acompanhar as novidades aqui nas redes sociais e também no nosso site, www.jairbolsonarodezesete.com.br Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Você ouviu agora o programa Muda Brasil. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo.